A reportagem do blog do Bruno Lira está aqui às margens do açude a Pitácio Pessoa, o açude de Boqueirão, mas dentro do município de Cabaceiras, precisamente na comunidade da Pata. Hoje, por volta de 11 horas da manhã, o corpo de um agricultor, identificado como Josivan de Oliveira, de 45 anos, foi encontrado sem vida. O IML e a Polícia Civil já esteve no local para remover o corpo e aqui ao nosso lado está um amigo de Josivan, que era conhecido como Doxa. Você teve hora antes com ele, né? Ah, nós dormimos aqui faz quatro dias que ele pesca comigo e manchamos de hoje às 5 horas da manhã, pegamos a canoa, fomos tirar a rede, chegamos de nove e meia, eu, ele e um colega meu de Santa Cruz. Inclusive, tem a casa aqui, industrial, tiramos a rede de tudo e ele atravessou ele para o outro lado. Inclusive, o industrial disse, vou preparar o almoço para vocês dois irem almoçar. Uma fama. Eu digo, tudo bem. Aí vinha, esperei, atravessou ele e eu esperei ele voltar com um baldo d'água aqui para o meu barraco. Até que fazia o cuscuz, ia assar o peixe. Aí esperei 20 minutos, ele não chegou, eu achei estranho. Fui dar aquela pedra ali, olhei para o outro lado, estava a canoa encostada e assim, com uma pessoa deitada, encostada. Aí a canoa minha, eu estranhei, eu digo, vai doxa, você está tomando banho. Mas deitado daquele jeito? Aí eu disse, doxa, doxa. Nada dela, respondei. Um colega meu do outro lado, eu digo, rapaz, traz essa canoa aí. Olha ali perto daquela minha, parece que tem uma pessoa deitada ali, vê se é doxa que está deitado. Ele foi lá, continuou, olhou, meio distante, disse, é doxa que está morto mesmo. O corpo de Josivan de Oliveira foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal em Campina Grande e deverá ser liberado nas próximas horas para que a família possa realizar o sepultamento. O agricultor de 45 anos era filho natural da cidade de Serra Branca.